Saber o que fazer Com isto a acontecer Num caso como o meu Ter o meu amor Para dar e para vender Mas sei que vou ficar Por ter o que eu não tenho Eu sei que vou ficar É de pedir aos céus A mim, a ti e a Deus Que eu quero ser feliz É de pedir aos céus Porque este amor é meu E sempre vou saber Que triste é viver Que sim, ai, que amor Já nem vou mais chorar Gritar, ligar, voltar A máquina parou Deixou de tocar Sentir e não mentir Amar e querer ficar Que pena é ver-te assim Já sei saber de ti Rasguei o teu perdão Quis ser o que já fui Eu não vou mais fugir A viagem começou Porque este amor é meu E se eu for saber Que triste é viver Que sim, ai, que amor Já nem vou mais chorar Gritar, ligar, voltar A máquina parou A máquina parou Deixou-te tocar É de pedir aos céus A mim, a ti e a Deus O que eu quero é ser feliz É de pedir aos céus Porque este amor é teu Eu já só vou amar Que bom, não acabou A máquina acordou